E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR Estou aqui no Project Cars de Lancer Evolution Olha que bacana esse carro Esse carro é muito top, é um carrinho bem gostoso de andar Ele tem uma aderência boa, ele é 4x4 Então acredito que vai ser uma corrida legal aqui Eu estou em uma pista nova que eu não conheço Eu andei nela há muito tempo atrás E tinha muito tempo que eu não trazia Project Cars E como está vindo dois, a gente tem que dar uma aquecida Tem que dar uma treinadinha no Project Cars Que a física dizem que vai melhorar muito, né? Mas não sei, vamos lá Vamos testar, vai ter Drift também Então acho que vai ser bacana o 2 aí Estou muito ansioso Esse é só um vídeo extra, um vídeo rápido Então vamos lá, vamos para a pista e vamos embora para o rolê Vamos lá então, hein galera Preparar aqui com o nosso Lancer Evolution Saindo, porra, estou largando Um dos últimos lugares, estou largando em último Então vou ter que remar bastante aqui E os caras são meio burros, hein? Olha lá, olha aí, olha aí, olha aí Como é que já vem fechando em cima de mim Vou ter que... Caramba, me dá espaço aí galera Deixa eu meter por dentro aqui Porque eles vão se enroscar aqui, ó Olha aí, olha aí, olha o amarelinho que arrumou ali Não bate em mim, não bate em mim Vou ter que cortar uma graminha aqui Para poder não sobrar Eu tenho que ganhar tempo Estou muito atrás O carro dá uns bumpzinhos aqui do caramba Beleza, já comecei em muita posição, hein? Vira, 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 vira Ai caramba O carro saiu reto Mas foi erro meu Eu tinha que ter freado bem antes Olha lá, vamos comer drama aqui Porque vou ter que ser arrojado Nossa, quase que bateu Hum, vamos lá, vamos lá Não atrapalha o tiozão não É só uma volta rapidinho Deve ser uns 3, 4 minutos só Nessa pista aqui Então eu vou ter que fazer mágica Tinha muito tempo que eu não trazia vídeos de... Projeto de Cos, caramba Distrair Então a gente vai trazer esse vídeo aqui Mais um vídeo rápido, né, galera? Eu não consigo trazer vídeos longos Eu tento, mas eu não consigo Vamos lá Agora aqui eu vou dar uma cortada no S Segura Olha O primeirinho ali está andando bem Outra merda, velho Que barbeiragem minha Eu não conheço essa pista, cara Então é foda pra jogar aqui Mas estamos chegando Acho que vai dar certo, hein? Tem ninguém atrás de mim É só eu e esse aqui Aqui ele vai ter que tirar o pé Porque tem uns... Olha aí Opa Opa Segura Segura Estamos chegando Está fechando a volta Caramba Tem que colar nele aqui Caramba Nossa Não vai dar tempo, não Pegar o vácuo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui já reta o final Aí, aí Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Chegamos Chegamos Caramba, velho Consegui Nossa Muito foda Caramba, galera Deu certo Foi uma volta só Bem rapidão mesmo Só poder Dar uma aquecidinha aqui Porque está chegando o Projeto Cars 2 Vamos lá Vamos com tudo Pro Projeto Cars 2 Vai ser muito foda Estou ansiosado Para o jogo sair Vai ter suporte total Para o Oculus Rift Então eu vou comprar o jogo Com certeza Galera, espero que você gostasse do vídeo Foi um vídeo rápido Mas só para constar Não deixe de comparecer É um vídeo extra Que saiu esse aí Então vamos lá Curte o canal aí, galera Vamos compartilhar o vídeo Ajudar a crescer mais Vindo o canal Já estamos quase 6k e meio Vamos lá Vamos para frente É isso aí, galera Até mais Valeu E fui Tchau 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 Tchau